Ele tem apenas 15 anos e segundo a polícia é assaltante perigoso Era eu não, não era você não? Não O adolescente nega, mas a polícia confirma que ele é experiente no crime O rapaz roubou esta motocicleta na avenida Noé Mendes, na região do Grande de Seu e estava realizando assaltos com um amigo O amigo foi identificado como Bruno, um velho conhecido da polícia A dupla assaltava usando a moto, que foi roubada por eles no final de semana Em apenas uma manhã, os dois realizaram vários arrastões contra pessoas em paradas de ônibus e a comerciantes no Grande de Seu Policiais do 8º Batalhão, com o apoio do Ronda Cidadão, conseguiram capturar um dos assaltantes A gente armou uma campana para pegar eles, que é a determinação do Copom que tinha dois indivíduos fazendo assalto na mediações Ao chegar, constatar que realmente era verdadeira A gente conseguiu ter um êxito A gente mandou uma equipe nossa, do Serviço de Inteligência, ficar no local Aí quando os dois indivíduos chegaram, elas ligaram para a gente A gente chegou lá e conseguiu ter um êxito E o parceiro dele? Não conseguimos ter um êxito, ele saiu, se foragiu O menor confirma que roubou a moto, a mando de Bruno Mas nega ter realizado arrastões Aí ele deixou a moto assim, lá na pina de uma rua Deixou a moto assim na esquina, eu fui lá e peguei a moto, né, para me mandar Te mandaram? Te mandaram Quem foi que mandou você pegar? Foi o Bruno Quem? Bruno Bruno? Foi Conhece esse Bruno de onde? Conheço lá do Pedro Barroso Ele é assaltante também? É Traficante? Não Então você não, né, não estava realizando assalto, só pegou a moto? Só peguei a moto Entregou para ele? Entreguei Ele te prometeu alguma coisa para pegar a moto? Não